Tá doidinha pra se soltar Dentro desse quarto escuro Senta quietinha, não pode fazer barulho De frente vou te pegar, de lado vou te sentir De quatro vou colocar, vendo a fumaça zoeira E ela sente e não se cansa, sente e não se cansa Aquela nossa sarradinha acabou em cima da cama E ela sente e não se cansa, sente e não se cansa Aquela nossa sarradinha acabou em cima da cama Se deixa comigo, eu tô no controle dando aula pra bandido Faço o meu nome e depois dou algum pedido Só chá de sumiço, só chá de sumiço Vai voltar pedindo chá de baixo E ela sente e não se cansa, sente e não se cansa Aquela nossa sarradinha acabou em cima da cama E a ligagem não se cansa, a ligagem não Aquela nossa sardinha acabou em cima da cama E ela senta e não se cansa, senta e não se cansa Aquela nossa sardinha acabou em cima da cama E a ligagem não se cansa, a ligagem não Aquela nossa sardinha acabou em cima da cama Tá doidinha pra se soltar Dentro desse quarto escuro Senta quietinha, não pode fazer barulho De frente vou te pegar, de lado vou te sentir De quatro vou colocar, vendo a fumaça subir E ela senta e não se cansa Senta e não se cansa Aquela nossa sarradinha acabou em cima da cama E ela senta e não se cansa Senta e não se cansa Aquela nossa sarradinha acabou em cima da cama E deixa comigo Eu tô controlando o alô pra bandido Faço o meu dor e depois ovo perdido É chá de sumiço, chá de sumiço Pergunta pedindo chá de baixo do mundo E ela senta e não se cansa Senta e não se cansa Aquela nossa sarradinha acabou em cima da cama E ela senta e não se cansa Senta e não se cansa Aquela nossa sarradinha acabou em cima da cama E ela senta e não se cansa E ela senta e não se cansa Aquela nossa sarradinha Canta com nós Quero ver todo mundo cantando essa, vai Mais uma vez você mudou E a gente não se fala mais Da outra vez você jurou Que o que passou ficou pra trás Eu avisei que era melhor Esquecer e só viver em paz Cadê você que deu um nó Cria os sonhos e depois desfaz Mas te confesso que um beijo Já me desperta o desejo do que a gente faz Mas se for pra ser desse jeito Sem compromisso e respeito Eu não quero mais Eu não quero mais te amar demais Me entregar demais pra depois dizer que tanto faz Eu não quero mais Eu não quero mais te amar demais Pra sofrer demais por alguém que diz, que diz que tanto faz Não quero mais, não Mais uma vez o nosso amor Se perdeu porque eu falei demais Mais uma vez Mais uma vez Não dei valor E você quer me deixar pra trás Sem teu calor Tudo é pior Tua indiferença dói demais Cadê você Meu grande amor Eu prometo que não erro mais E te confesso que um beijo Já me desperta o desejo do que a gente faz Se for pra ser do seu jeito É só dizer eu aceito pra te ver em paz Eu não quero mais te amar demais Me entregar demais e depois dizer que tanto faz Não quero mais, nunca mais Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Pra sofrer demais e depois dizer que tanto faz Não quero mais Eu tô aqui só a dois passos de você Cê tá aí a dez milhas pra entender Pra decidir se vai fugir ou vai querer Eu não quero mais Eu tô aqui a um passo de te esquecer Você tá aí a um segundo de ver que eu sou capaz De dizer não quero mais Eu não quero mais Me entregar demais e depois dizer que tanto faz Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais te amar demais Pra sofrer demais Por alguém que diz, que diz Que tanto faz Não quero mais Não quero mais